Olá pessoal, tudo em paz? Pedro Junho da Agropecuária Belo Jardim. O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto um pouco delicado nessa fase difícil da sua inocultura. Eu faço uma comparação sobre o boi de piranha e o que a gente vem atravessando nesse momento. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Me diga de onde você está assistindo e me ajuda a fazer mais vídeos direcionados a você. Vamos ao vídeo. Eu tenho certeza que você vai melhorar, vai compreender melhor como atravessar essa fase da sua inocultura. E vai gostar do que vai ver. Bem pessoal, esse vídeo que eu vou fazer hoje, ele é um pouco diferente dos que eu tenho feito nesse período que eu criei esse canal para cá. Eu estou fazendo como, não é um desabafo, mas como alguém que tem muita esperança e acredita na atividade da sua inocultura. Inicialmente eu quero dizer logo isso. E quero mostrar a vocês a minha criação, assim rapidamente, e falar sobre a sua inocultura. Deixar a atividade ou não deixar. O que é que precisa a gente fazer num momento desse? É um momento único. A gente nunca passou por uma situação dessa. Só ver as notícias que o pessoal deixando a atividade, não aguentando mais, porque está inviável trabalhar. E eu vim aqui agora, né? E sempre faço vídeos orientando sobre como proceder nas diversas fases da sua inocultura. Mas esse de hoje, ele é realmente diferente. Deixar ou não deixar a sua inocultura. Eu diria a vocês o seguinte. Aquela pessoa que quer coisa fácil, que quer trabalhar e ganhar dinheiro muito fácil e rápido, não consegue se manter, não consegue se manter, não consegue sobreviver, porque nada fácil existe. Você sabe que o próprio Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ele veio ao mundo só para nos salvar e morreu numa cruz. Então, nós que somos humanos e acreditamos em Deus, temos que saber que temos fases boas e fases ruins para a gente atravessar. Eu diria que essa é uma fase ruim, mas que não vai durar eternamente. Não dura eternamente. E é necessário que a gente tenha alguns procedimentos para tentar atravessar a fase. Quando, antigamente, os tropeiros, naquela região que carregava boiada, tinha que atravessar um rio cheio de piranhas, eles viam aquele boi que talvez fosse o mais fraco, que não ia aguentar a viagem. Jogavam ele dentro da água primeiro. Quando as piranhas atacavam aquele ali, eles atravessavam com a boiada. A situação da suinocultura hoje é parecida com isso. A gente está tendo um rio cheio de piranhas que pode nos consumir, pode acabar com a nossa atividade. E quem é esse boi que nós vamos jogar dentro da água para poder atravessar? Essa comparação eu estou fazendo para que você compreenda o nível de dificuldade que a gente está atravessando. E quem conseguir atravessar, na hora que passar essa fase e você estiver na atividade, você vai ser muito bem-sucedido e vai conseguir rapidamente se restabelecer. Então, eu acredito que esse boi de piranha que a gente tem que jogar hoje dentro desse rio, para poder atravessar a fase, é, dentre outras coisas, compreender que chegou o momento de só ficar com animais de excelência. Fêmeas que consigam desmamar 13, 14 leitões. É compreender que você tem 100 matrizes, por exemplo, mas daquelas 100 ali tem 30 ou 40 que não é daquelas top mesmo. Todas são boas, mas tem 30 ou 40 que já pariu mais de 7 vezes, que você vê que dá para descartar. Aproveite e descarte. Você sabe que o milho e a soja está com um preço exorbitante, mas existem alguns ingredientes que você pode incluir na ração para minimizar os custos. Tem gente que tem soro de leite, tem outros que conseguem resto de indústria, indústria de laticínio, indústria de massas, casa de farinha, que tem algum subproduto. Você tem que procurar alguma coisa que dê para você realmente atravessar essa turbulência. Também a comercialização hoje está dificultada, porque você tem um animal para vender e quando aparece quem queira, ele vai querer ofertar bem menos do que aquele animal vale realmente, porque ele tem até medo de não conseguir ser bem sucedido. Com isso, fica difícil você escapar, porque comprando a ração cara e vendendo um animal barato, como é que sobrevive? Aí, nesse caso, existe a parte da terminação que você pode tentar fazer de alguma maneira. Nós vamos se dirigir agora para a terminação e lá eu continuo mostrando a vocês como proceder. Pessoal, terminação não tem muito segredo. É ambiência, nutrição e genética. Vocês podem observar aí que a gente cria normalmente na ração balanceada e tem dado certo. A evolução é muito boa e a gente procura fazer sem nenhum tipo de prejuízo e desperdício. aqui, pessoal, a gente está no setor da creche, né? É um setor que vocês sabem que é muito delicado e que a gente tem que ter, assim, muita atenção porque é apenas uma fase da sinacultura mas que precisa de muita dedicação nossa, de muita atenção para que não haja contatempos e a gente possa de qualquer maneira conseguir tirar os animais daqui com qualidade. Na época difícil que nós estamos realmente é é importante que a gente saiba como agir. Eu estou mostrando a vocês o setor da sinacultura e nesse vídeo eu vou apresentar todos os setores para que a gente tenha uma ideia do que é que precisa ser feito. E eu diria a vocês que não é segredo nenhum. O que tem que ser feito é um trabalho com competência. É um trabalho obedecendo as técnicas, obedecendo ao que manda os estudos que é da sinacultura para a melhor conversão alimentar dos animais. É um ambiente limpo um ambiente com ração de qualidade aquecido você vê que aqui está chovendo mas está tudo cercado aqui com o nome, tá vendo? Justamente para que a gente consiga que o animal saia daqui em perfeito estado e aí ele vai realmente assim evoluir bem até o seu abate. Então o que temos que fazer aqui nesse setor é isso. Confiança em Deus primeiramente que tudo vai passar e que quem conseguir superar essa fase sairá muito mais forte dela. Agradeço muito a você que nos acompanha se você não é inscrito em nosso canal se inscreva se você puder repassar esse vídeo para outras pessoas outros sinacultores faça isso porque a gente junto é mais forte e a atividade ela precisa de união para ser forte para ser bem sucedida para que essas fases não aconteçam mais a gente tem mecanismo para que isso não ocorra precisa muito da gente ser unido muito obrigado fiquem todos com Deus